Bom dia, bom dia. Mano, que moto é essa, truto? É Pazer com raia-busa, com R6? Que diabos é isso aí? Caralho, o cara fez um bagulho doidão aí. Opa, não sei da rua não, tio. Bom dia, bom dia, galerinha. Oi, 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 oi. 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 Ai, caralho, mano. Doido pra tudo. Caralho, que tempinho hoje, hein, mano. Hoje tá chato pra andar. Mas eu já tava tão gostosinho. Ai, hoje eu já tome água. Minha água no lão, belinho. Ai, Deus. Tô com vontade de ficar em casa dormindo ali. Tô com vontade de ficar em casa dormindo ali. Ai, que legal isso aqui, né. Não gastar gasolina não. Tá precisando que eu não tá gravando. Traga versions. Olha bem, é mona louca. Ai, ai. Então, galerinha. Eita, abriu. Calma aí, tio. Calma aí, tio. Calma aí, tio. Obrigado. Pode ser. Vai se fazer, galera. Muito obrigado. Pode ser. Tô com a garoa na cara. Ai, meu caralho, viu? Ai, esse é pesado. Pera, filha da puta. Tô com o fogo. O papel não daria de medo nenhum. Viver era só. Mas um rapaz com ele. Ai, Deus. Vamos. E aí